Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, obrigado para quem não me conhece. E eu sou o Saulo e, mano, hoje eu vim mostrar para vocês uma coisa simplesmente sensacional que chegou para mim. Bom, vou explicar um pouco da história. Basicamente, um inscrito meu entrou em contato falando Saulão, eu tenho uma AK-47 Gold Jam e quero vender ela para você. Eu fiquei pensando, mano, será que isso é real? Aí eu acabei adicionando ele na Steam. E ele me mostrou a AK-47 dele. Aí eu fiquei pensando, mano, será que essa AK realmente é Gold Jam? Aí eu questionei ele, perguntando se realmente a AK era Gold Jam e tal. Ele falou, Saulão, eu estou falando a verdade, confio em você e vou emprestar essa skin para você durante 7 dias e você vê o que você quer fazer. Ontem ele enviou essa skin para mim. Eu joguei até em live com ela já e, mano, essa AK está simplesmente incrível. Vou falar nesse vídeo para vocês qual vai ser a minha oferta que eu irei fazer a ele. Mas iremos abrir caixas que vem a AK-47 case hard, pode vir Blue Jam ou Gold Jam. O valor que eu vou oferecer nessa AK-47 é o valor que o meu amigo, que tem o maior inventário do Brasil, acabou de me passar. Olha, fica vendo, eu mandei mensagem para o Gui, dá para ver aqui no salão, deixa eu tirar do carregador, senão não vai dar para ver nada. Olha só, o Gui, eu conversei com ele na Steam, eu mandei para ele a foto da AK, o float, tudo certinho. Ele falou, quanto que está pedindo? Eu falei, nenhuma, ele quer uma oferta. Aí ele me deu o valor mais ou menos da Minimal Year. Aí eu perguntei, quanto eu ofereço para ele em reais? E logo aqui embaixo o Gui me passou um valor que eu devo pedir e um valor maior, que é o valor que até chegar. Eu já vou oferecer para o menino o valor maior, que é de... Durante esse vídeo eu revelo para vocês. Então rapaziada, se você é novo aqui no canal, não se esqueça já, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Antes de qualquer coisa, estamos aqui no CSGO.net com 700 dólares e 700 bonus points. Se você quiser depositar aqui no CSGO.net, o link do site está aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utilize o cupom promocional SALLO, S-A-O-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Depois que você depositar, não se esqueça que você está participando do sorteio mensal. E o sorteio mensal do mês de novembro, que vai ser realizado no dia 1º de dezembro, é de uma faca Butterfly, no valor de 2.800 reais. É uma Butterfly Aço Azul. Para participar é muito simples, é só utilizar o Gonçalo e mandar print no formulário que está na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o Gonçalo, maior é a sua chance de ganhar. Vamos fazer o seguinte galera, 700 bonus points, já vamos direto aqui na caixa do Fallen. Cadê Fallenzinho? Cinco vezes no modo rápido PLAY! Que merda! É o que Fallenzão? O que é isso? Meu Deus do céu, Fallen está como? Me trollando. Me trollando horrores. Vamos abrir o modo code aqui também, tudo no modo rápido hoje mano. Tá, temos 779 dólares. Mano, eu já vou direto ao ponto, tá ligado? Eu já vou direto. Uh, a caixa de luva abaixou o preço, God! Vamos, três caixas de luva. Três caixinhas de luva. Óbvio, veio uma Super Conductor. 400 dólares a Super Conductor, a Hydra 80 e a Turtle 180. Tivemos um profit nessa. Vamos abrir mais uma da luva. Deixa eu ver... 35, a gente gastou 39, mais 10. 38, a gente gastou 39, mais 10. 45, aí sim. 60 dólares, ainda dá pra gente abrir 5, 5 vezes a caixa do Salon. Tá, mais uma vez a caixa do Salon. Tá ok. Vamos fazer o seguinte galera, vamos colocar no contrato todas essas skins. 31 dólares. 31 virou 19. E agora, pra finalizar com chave de ouro aqui no CSGO.net, 700 dólares no contrato. Vamos deixar essa carambite aqui de lado e vamos lá pra dentro do jogo que agora eu vou tentar fazer loucura. Ó, o Gui acabou de mandar aqui pra mim o porquê de eu estar oferecendo esse valor. Ele mandou um áudio. Ela é realmente, de fato, o Gold Jam. Pra mim é o segundo melhor pattern do Gold Jam. Acho que sou o 762. Viu, ele falou que realmente é um pattern de Gold Jam. E porquê que ele tá oferecendo esse valor? Porquê que ele tá oferecendo? Porquê que ele tá mandando eu oferecer esse valor que ele falou? Porque tem algumas, inclusive melhores, que essa que ele me ofereceu, sendo comercializadas, ou seja, à venda, por esse preço. Então eu tô oferecendo o valor de uma minimal year, nenhuma food tested pra ele. Porque, né, veio trazer essa skinzinha pro pai, agora vai ter que ficar comigo. Eu tô com 700 reais, dá pra gente abrir mais ou menos 4 caixas dessa. 4 vai dar 500, dá pra abrir 5? Não, dá pra abrir 4 caixas de arma do CSGO, que é a caixa que pode vir a K47 Gold Jam ou a Blue Jam. Pronto, já estamos aqui dentro do jogo. Aqui está as 4 caixas novas e a luvinha nova do Menino Saulo. Veio com float 0,35, mas veio bem bonita. É uma lua show de bola, roxinha. Tá, primeiramente, então, vamos abrir essas 4 caixas, né? Vamos ver se a gente consegue ganhar a K Gold Jam ou a Blue Jam. Nossa, seria um sonho ganhar uma Blue Jam, hein? Vai, vem a K. Pelo menos vem uma K pra nós, hein? Nossa, passou a K, mano. Passou outra K. Passou duas AKs. Passou duas AKs. Ai, meu Deus do céu. Vamos mais uma, vai. Ai, passou duas AKs, mano. Por favor, vem a K, vem a K, vem a K, vem a K, vem a K. Ela está gravando isso aqui. Ela está gravando, ela está gravando. Tá, e a última, mas não menos importante. Ai, passou a Alpe. Tá, vem uma Glock Dragon Tattoo Factory New. Essa Glock está valendo em torno de R$169. É, tá bom. Manos, ontem na live, eu consegui também essa USP de R$164,00. Que também dá para fazer o contrato da AK, ó. Aquecimento de aço. Sendo assim, dá pra gente tentar um contrato, hein, mano? Dá pra gente tentar um contrato. Essa e essa. Já temos aí, então, 20%. Mas, nossa senhora, eu estou com o cu na mão. Dá pra gente colocar também essa Guardian, essa USP Guardian. Que faz o contrato para a AK-47 linhas vermelhas. Que também não é péssimo, né? Pelo menos. Dá pra gente colocar essa Tech9 também. Que faz o contrato para a AK-47. Ponto sem desordem. Tá, só aqui temos R$500,00 em skin mais ou menos. R$400,00 e poucos reais em skin. Vou colocar também essas USP Guardians. Vai aqui, né? Vou colocar essa CZ aqui. Essa super nova. Essa daqui também. Vou colocar essa Famas. E já era. Ó, manos. Tem 20% de vinho Misskin. Ou uma Desert Weep Nautic. Ou uma AK-47 aquecimento de aço. Que vai ser Profit. E o resto é Preju, tá ligado? É Preju pra caralho. E vamos ver o que vai dar, vai. Tomara que venha a AK-47 aquecimento de aço. Um dia. 5, 4, 3, 2, 1. Veio uma Glock 18 Elemental de Água Minimal Air. Pelo menos essa Glock é bonita. Foi a primeira Glock que eu tive no CS. Eu acho essa Glock um tanto quanto maravilhosa. Sério. Eu gosto bastante dela. Fazer o seguinte. Vou sortear ela pra vocês. Só pra quem tá assistindo esse vídeo até esse momento. Pra participar é só deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificações. Comentar a hashtag Água. E o seu trade link do lado. Só pra quem tá assistindo até esse momento esse vídeo. Tá. E agora chega de enrolação. E vamos ver a nova AK-47. Que será minha. Será minha sim. Eu vou comprar ela. Sem dúvida nenhuma. E tá aqui. Essa é uma AK-47 Casey Harned. Gold Jam. Ela tá com float 0.20. Ó. E quem me vendeu ela foi o Lucas D'Alessandro. Tá aqui ó. Ele pegou essa AK-47. Ele me mandou aqui pra eu passar uma semaninha com ela. E ver o que eu iria fazer. Se eu iria tentar comprar ela ou não. E é isso Lucas. Vou fazer a oferta agora pra você. E a oferta que o Gui mandou eu fazer. Porque eu não sou nenhum especialista. O Gui é um especialista. Ele sabe exatamente quanto que vale cada skin. O Gui falou pra mim que tem AK-47 iguais a essa. Minimal IR. Sendo vendidas por 120 dólares. Ou seja. Ele mandou oferecer nessa AK-47. R$450 em dinheiro. Porém. Eu poderia. Eu posso pagar até R$500 em dinheiro. Eu vou oferecer direto R$500 para ele. Na verdade eu vou até oferecer um pouco mais. Vou oferecer R$600 por essa AK-47 Gold Jam pra ele. Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vai aceitar ou não. Então de qualquer forma eu vou negociando com ele. Eu vou conseguir pegar essa AK-47 pra mim sim. Ela tá com pattern de R$219. É sim uma AK-47 Gold Jam. E agora eu vou jogar uma partida de MM com ela. E o Adriano vai colocar os melhores momentos aqui pra vocês. Inclusive eu vou abrir live pra jogar esse MM com essa AK-47 super linda. Aí galera do vídeo. Abri live aqui. Tô com o Junior Lins jogando um MMzinho pra gente dar uma olhada nessa AK nova. Que Saulinho vai comprar. Ai meu Deus do céu. Tomara que ele aceite a oferta. Se ele não aceitar a oferta a gente dá uma contra-oferta. Tomara que dê bom. Junior Lins, você tá ansioso pra ver essa AK Gold Jam em jogo? Você vai dropar ela pra mim? Vou dropar, vou dropar. Só que a gente vai ter que esperar agora. Vamos ter que esperar virar TR. É, vamos perder logo. Vamos perder todo o Sound CT. 15-0, safe. E o Mike Tais. Fechei a live ontem pra assistir a luta. A luta empatou. Que merda. Empatou. Que graça que tem. Ô, você chegou a ver o acidente que teve hoje na F1? Eu vi. Na F1 não. Mas eu vi um acidente que o cara voou da ponte e matou um pedestre. Foi bizarro. Não. Tô L, tô L, tô L. Não vi, não vi. Ai, tem dois meios, mano. Mano, eu quero ver depois desse bagulho da F1. Mas o cara da F1 sobreviveu, Junior, de boa? Sobreviveu, cara. Ele saiu do carro com chama pegando... Mas sem nada, nenhum trauma. Só, mano. Que mora, irmão. Que mora, irmão. É louco. Tem rato ou B? L, L. Janela. Boa. Passou Liga, Passou Liga. Eimei. Ah, não. O cara acertou a balinha no time, hein, Junior Lins? É verdade. Vamos lá, clã. Agora é quinho. É quinho, é quinho, é quinho. Ô, Sony, dropa uma Eagle pra mim, por favor. Pode. Joga aqui pra mim. Aqui, ô comedor de leitor. O que que é? Joga aqui, ô comedor. Aqui do seu lado. Ah, deixa aqui, ó. Joga aqui, joga aqui. Não! Falando de tujo. Amarelo tá comigo. Eu tô matando o set, então fica quieto. Vai, vai, vai ser pra B lá, então. Vai lá. Eu vou ficar com ele aqui na A. Não vai entrar mais nenhum round, fica vendo. Tu que é boot, fica falando. Bora. Mas Ju, que agora nós temos que segurar isso aqui. Passou L, passou L, passou L, passou L. Passou L. Peguei o L. Boa. Bora, Junior League. Caralho, o maluco é brabo. Peguei um palácio. Peguei um Tetris. Ai, meio menos 53. Boa, matou. Nossa, tem caverna, caverna. É B, é B, é B. Que B? Tem muito A. Nossa. É B o maluco na Disney. Três na A e o cara falando é B. Peguei caverna. Peguei um caverna. Aí na liga, dentro da liga. Mas é onde? Aqui ou em cima? Embaixo. Aí mesmo, aí mesmo. Aqui assim, né? É. Era esse? Tem dois, viu? Não, tem outro. Mais um L. Ele tá de um B. B. Era isso aí, calma. Prontando pro L. O outro dele tá L. Bombe, bombe, bombe. Sobra, 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 sobra. Calma. Boa. Que isso, lava? Boa, isso aí. Boa, Beto. Boa, Beto. Ah, janela já Ah, mano, esse Sony é um boot também, né? Ele viu a sombra e mirou pro outro lado Ô, Sony Você não viu a sombra do cara? Sim E por que você tirou a mira se você viu a sombra? Meio, meio, cara Ai, 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 meio Boa, cara Ah, é sombra Boa, defuso Boa, defuso, defuso, defuso Boa, depois pega a cara Uh, bora Peguei o meio Em cima Quer outra, eu vou dar outra Aí, rapaziada, primeiro roundzinho com a cara Se liga a Gold Jam Galera, esse verde que tá tiltando nós Pra quem não tá entendendo nada no vídeo Mas se liga na Gold Jamzinha Uh, lá, lá Olha aqui, Júnior Cadê você? Cadê, cadê? Se liga Caralho Da hora ela, hein? Planta pro CT Planta pro CT Planta pro CT Nada é Jungle, tem L Alp e Jungle É L e Jungle L e Jungle O verde foi da AK O cara fez ao contrário do que ele falou Ai, que susto Eu tava vendo o chat Uh, peguei um rato Dá pézinho aqui, Júnior Peguei mais um janela Eita, eu tô preso aqui Tem L Peguei CT É, L o último Tá B Tem dois A, um areia e um CT Vou entrar no mercado CT CT Jango e CT Jango e CT Nenhum aí Tá defusando Defusando Tô quase Segurei, segurei, tô quase Ah, Sombra, Sombra Ruxo Meu Deus Round decisivo O cara me manda um Ruxo B, mano Ah, eu vou morrer Vem plantar, vem plantar Vem plantar, plantar, plantar Já planta, já planta Qual a chance, Júnior Lins? É, então Esse cara foi meio nada a ver Você viu o que ele fez? Então galera, esse foi o vídeo Se você gostou, deixa aquele like Mostrei pouco AK Consegui matar 35 bonecas Ainda fiz um jogo bom Só que tipo Teve um jogador no meu time lá Que me tiltou demais Demais, demais Primeiro começou já chegando Falando que o Júnior tava jogando mal Começou a tiltar pra caralho Falando um monte E ai meu Deus do céu Mas basicamente foi isso Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo É isso galera Beijo, tchau 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 Tchau, tchau.